Nós conversamos aqui com dois dos campeões brasileiros de 2015, Romero e Fagner, que falaram um pouquinho do atual momento do treinador. Vou ser sincero, cada um tem a sua opinião, cada um pode falar aquilo que bem entende. A gente sabe da força da camisa do Corinthians, para um jogador vir para o Corinthians a gente sabe da competência que cada um tem que ter. Então assim, em 2015 quando alguns jogadores saíram, diziam que a gente brigaria para não cair, terminamos o Amos da maneira que terminamos. Então eu prefiro e deixo eles com a opinião deles, a gente vai trabalhar e tentar responder da melhor maneira dentro de campo. A gente sabe que um clube grande, ainda mais o Corinthians que é um time de massa, a exigência é sempre muito grande. Mas a gente procura trabalhar, procura evoluir todo dia, procura fazer o melhor. Tenho certeza que a evolução está sendo vista, acho que por nós e por quem acompanha nosso dia a dia. Então a gente espera que jogo a jogo a gente consiga retomar o bom futebol, com gols, com boas vitórias. E a gente só vai fazer isso trabalhando bem e conseguindo executar dentro dos jogos. Então essas cobranças a gente procura deixá-las um pouco isoladas para conseguir trabalhar bem e buscar sempre melhorar nos jogos. A chance, mas não converteu em gol, como você vê essa partida de amanhã? É um jogo importante para que a gente possa corrigir os erros que tivemos. E a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade no último terço do campo. Para que a gente possa, quando tiver oportunidade, finalizar bem, concluirmos bem, para que a gente possa fazer o resultado dentro de casa. Para você, o que muda a entrada do Romero no time titular? Muda-se um pouco de característica, mas por estar muito tempo no clube também e já ter jogado bastante com ele, e a gente sabe que não muda muita coisa. Então a gente espera que ele faça um grande jogo também e possa nos ajudar. Fagner, você é uma chance, mas não converteu em gol. Como você vê essa partida de amanhã? É um jogo importante para que a gente possa corrigir os erros que tivemos. E a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade no último terço do campo, para que a gente possa, quando tiver oportunidade, finalizar bem, concluirmos bem, para que a gente possa fazer o resultado dentro de casa. Para você, o que muda a entrada do Romero no time titular? Muda-se um pouco de característica, mas por estar muito tempo no clube também e já ter jogado bastante com ele, e a gente sabe que não muda muita coisa, né? Então a gente espera que ele faça um grande jogo também e possa nos ajudar. Fagner, você é uma chance? O time está tentando fazer gol. Acho que no outro jogo a gente teve muitas chances de fazer, só que a bola não foi na rede. Mas a gente está tentando. O jogo está sempre fazendo o seu melhor para fazer gol. O atacante vive do gol. Então, graças a Deus, agora tenho a oportunidade de jogar novamente. Acho que vai ser um jogo difícil, porque a gente já sabe que o time que vem jogar na nossa arena sempre joga como se fosse uma final. Então, tomara que a gente possa fazer gol. E me conta uma coisa, como é treinar embaixo desse solão, hein? É muito quente, é muito quente. Mas a gente já está acostumado a isso. No verão é assim aqui. Então, acho que no dia do jogo também vai ser assim, quente. Então, tem jogo que vai ser também 5 horas da tarde. Então, acho que a gente tem que acostumar isso. E aí